Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Tinha um bala no meu blanco. Tinha uma vibe massa no show, assim, o nosso. E sempre era show, tipo, não tinha isso. Vamos supor, se o cara contratasse show do Freud e do Jonga, ou do BK e do Jonga, em vez de fazer cada um seu show, a gente fazia show junto, tá ligado? Pra, tipo, já facilitar e depois ficar bebendo, né, mano? Sim. Tá ligado? A gente tumultuava legal, mano. Os contratantes gostavam, mano, da gente. Eu não lembro da gente. É porque o público ficava louco, né, mano? O público falava que da hora, dois caras que eu sou fã, no palco junto, trocando ideias, o ano trocando porrada, foda-se. E até hoje, mano, assim, claro, a gente amadureceu, tem outras respostas, mas sempre que a gente trombe é natural, sacou? Natural, mano. Tipo, se o Freud for no meu show, ele nem foi pra cantar, ele foi pra me visitar, mas eu vou obrigar ele a cantar, tá ligado? Tipo assim, vice-versa, mano. Tá ligado? Você lembra no show que eu fui lá em Brasília, seu, lá, que nós saímos na porrada? Você caiu ou que nós saímos na porrada? Ó, eu caí, caí. Você pulou do palco, você não lembra? Eu pulei no moche, mano. Sabe o que foi foda, mano? E era muito longe, mano. Eu fico fudido, porque no dia que você caiu, ninguém filmou, e no dia que eu caí, tipo, virou um meme, né, mano? É, graças a Deus, mas Deus é bom. Pô, e eu pulei na galera, mano, aí a galera abriu. Ele é muito grande, né, velho? Tá ligado? Ele foi pular, a galera falou o quê? Segura esse cara e como... E era, tipo, muito longe o bagulho. Eu tava com muita força. Era festival de tatuagem, mano. É. É o festival do cabeça, inclusive. Salve cabeça. Quando voltar, chama a nós. E foi foda esse festival. Tinha um tanto de mosquito no palco, você lembra? Tipo, aquelas aleluia, bicho de luz. Porra, era foda ali, mano. Ali foi foda. Foi da hora. Só que, não foi nesse show que eu ia falar, não. Não, mas nesse, você brigou com o rapaz do camarim, isso. Eu briguei com... Não vamos entrar em detalhes, não. Mas você lembra, né? Então, aí eu ia falar... Pô, esse moleque era muito chato, cara. Onde eu vou, esse moleque vai e ele fica me olhando assim... Sabe o que foi engraçado? Eu achei que você estava zoando, mano. Senão também ia ter entrado de alguma forma. Nem que fosse pra, tá ligado? Xingar, mandar ele sair fora, né? Sim. Porque também não posso bater no cara que gosta da minha música do nada. Cara, era fã do Jong. Tava lá no camarim lá, tá ligado? E aí, tipo assim... E é um moleque... Você sabe quem que é o moleque? Eu tenho uma desavença com ele. Não é nem nada pessoal. Eu só não gosto. Não tem umas pessoas que não batem. Não batem. Parece que tudo que ele fala pra te derrubar, sei lá, mano. É um bagulho que eu... Só que, tipo, o cara falou... A gente tava... Eu e o Freud sempre ficamos brincando de lutinha. Nós tínhamos brincando de lutinha. Aí o cara, tipo, falou... Então vamos eu e você aqui, não sei o que. Sim. Aí eu deixei entrar o chute. Aí o Freud, tipo, já ficou puto, tá ligado? Só que eu achei que era zoeira. Só que o Freud começou, tipo, aí... Puto mesmo pra brigar com o cara, tá ligado? Eu deixei entrar o soco, chute. Mas o cara era altão, do meu tamanho, pô. Não, ele era forte pra caralho. Normal, pô. Na verdade, ele era mais forte que eu acessi. Eu também acho. Eu acho que ele é mais alto do que eu. Mas, tipo... Só que eu não sabia. Depois que eu vi que você tava lá fora, você tava com o olho cheio d'água de raiva, assim. Eu falei... Eu saí, mano. Nossa, mano, eu nem ganhei. Mas no outro show que você fez lá em Brasília, você vai lembrar disso. Dessa vez foi o mais doido. Que nós saímos na porrada e quebrou o camarim. Eu lembro que eu tava com o Gesso. Era. Nesse dia eu ganhei. Ganhou... Não. Você ganhou primeiro e depois eu ganhei. Foi dois rounds, é. Você me deu uma banda no final que eu caí de costa no bagulho. Mas o começo da briga foi mais doido. Ele deu, tipo, um gogó, mano. Ele deu um gogó, só que aí, tipo assim, o camarim tinha uma tenda atrás, né? Sim. Caiu o sofá, caiu a tenda, caiu o camarim. Nós caímos na frente dos fãs, assim, tá ligado? Os fãs ficavam, tipo, o meio... Passando, é. Foi foda esse dia. Esse dia foi foda, mano.